Essa daí é repetente, essa daí é repetente. Não, 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 não. É, mas aí é difícil, ela é difícil. Não ama pedir desculpa pra policial ela, viu? Ama. Ela não pede desculpa. Eu oficial, vou ficar deitado aqui ou pode levantar pra trocar o mitê? Pode levantar, rapaziada. Pode levantar, a gente vai trocar essa ideia. E o namoradinho dela sempre tá do lado dela. Ô, diferentona, espera aí. Espera aí. Rapaziada, a gente tá aqui pra trocar ideia com vocês porque essa praia aqui tá uma zona, pô. Tá o tempo inteiro denúncia de droga, nosso chefe já fica lá aqui, ó, superior. E aí, e aí? Tão fazendo o que na rua que tá aquela praia cheia de drogado? Aí eu falo, pô, os caras tá trampando na moral, todo dia eu chego lá, um fala que é sucrilho, outro fala que tá vendendo maquiagem. Mas, pô, tô chegando aqui, toda hora é sabão em pó. Esse papinho toda hora não vai cair, tá ligado? Como é que vai ser? Eu, irmão, o bagulho é o seguinte, papinho toda hora não porque eu ofereci sabão em pó pra você ontem só. Se tiver alguém vendendo sabão em pó aí, entendeu? O bagulho vai ficar doido porque a concorrência não tava tendo não, irmão. Ah, então você é de ontem. É só nós que tava vendendo sabão em pó, pegou a visão. Ô, amigo, vai pra ele também te achando tua especial, é? Já vai pra lá do lado deles, ó. Ah, tá, pra ficar aqui. E tá com celular na mão por que, ô, malucão? É, já largo o celular também, porra. Por que isso, por que isso? Tranquilo. Eu quero saber qual é o problema que tem comigo, que eu tô com a porra dessa algema aqui. Aí, 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 ó, meu telefone tá conversando. Porque você não respeita policial, sou. Senhora Júlia Lovatelli, né? Sim, na verdade, tropa, calma aí. Eu quero saber o que você tá falando. Eu quero saber o que você tá falando. Eu quero saber o que eu quero saber o que eu quero, fala baixo. Não, você fala baixo, você acha que você é quem pra gritar comigo. Fala baixo é o caralho. Tá faltando é choque pra esquentar o neurônio dessa mulher aqui, tá? Já tá quente. Toda vez que a gente acorda você, você quer ficar gritando e aí você acha que é porque... Ô, madame, eu vou te falar, a gente tá aqui pra trocar uma ideia na moral. Se você vier de papo como se você fosse a única diferente, a gente vai ter que fazer com você diferente. Vira aqui, ó, essa gema aqui. Ô, doutor, eu dou cabelinho branco, eu dou cabelinho branco. Fala comigo, doutor. Ah, as ideias é a seguinte, as ideias é a mesma de ontem, não tem dois papos. Ô, os americanos aí, doutor, me ajuda aqui, qual foi, qual foi? Fica aí, me cansa, doutor. Não, aí você se resolve, aí você pode se resolver. Não, 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 não resolve não, irmão, você tá me abordando, eu não vou ser disposto. Tem que me proteger também, cuzão, não vem não, não vem não. Tem que me proteger aí, Helica, não vem? Ué, que isso? Vai tá batendo em todo mundo, tá aproveitando a mochila e lá. Já é, ô, libera da mochila de Anic que é minha vida. O resto já era, vou sair no bug com ele. Puxa ele e vai, puxa ele e vai, puxa ele e vai. Amor, vem. Fica parada. Só porque o senhor ficou cansado de correr atrás de mim, moço, não fica assim não, no tilt não. Chega aqui no canto aqui, pai, vocês. Não tiltar não. Pode ir embora, pode ir embora, moço, depois dessa aí, pode ir embora. Obrigado. Pronto aí, agora ela vai colaborar. Vai colaborar ou não, moço? Sempre assim, era difícil no começo, mas depois ela fica, é difícil de lidar. Olha a urbana de rosa vazando ali. Ô, ô, peraí, deixa eu falar com o de cabelinho branco aqui, o outro aqui, esse aqui. Ô, chega aí, chega aí, de cabelinho branco. Não, 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 aqui a gente tá... Quer conversar de cabelinho branco, rapaz? Pra que ideia contigo hoje, ó, tá ligado? Não, eu falo, trocou ideia nada, tá maluco que a gente conhece. Ah, não, não, né? É isso. É. Aguarda na frente aí que a gente vai ter uma conversa mais pra frente. Acho que dá pra gente ir embora, né? Ah, vai fazer o seguinte. Virei o quadro Marcelo Rossi agora. Ué, eu não... Fica de boa aí, vem. Porra, tá alto pra caralho. Tá muito alto também. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu baixar. A gente precisa que essa área aqui seja limpa pelo menos por um tempo. Tá cheio de drogado aqui, a gente tá começando a tomar a taxa do nosso superior, entendeu? Caralho, rapaziada, rolê todo, viado. Como é que faz? A gente tá indo embora, só ficou aí, só ficou a gente. Quero saber qual é o problema comigo, caralho. Vocês vão ter que pagar a conta, né? Moça, qual que é o problema com você? Tem quatro pessoas. Qual que é o problema com você? Não tô dizendo nada. Você não tá devendo nada? A gente vai ter que chamar uma policial feminina aqui pra fazer o revistamento. E aí? Ou vai querer trocar ideia? Porque a gente tá até com teste aqui, ó. Cheio de teste aqui. Esse é no exame do Covid, cheio de teste aqui pra fazer. Que isso, cara. E é? Pois é. É. A gente tá conversando na moral ou vai ficar nessa de... É você, você, toma aqui na moral, pô. Já liberamos os outros dois ali porque conversou de boa? O que que tá acontecendo? Rapaziada, tá muita denúncia aqui nessa área. Ou vocês têm que ficar pegando aqui e aí vai ali pro outro quarteirão, tá ligado? Que é tranquilo. Ou então vai ter que ter esses batidão o tempo inteiro aqui. E vai chegar a hora do policial chato que vai só pegar, fazer o teste e tal. Se vocês caíram, vocês têm que rodar. A gente sabe que não tem sabão em pó sendo vendido tanto assim, mano. Se tivesse sendo tão fácil comprar sabão em pó com esse tanto de cliente aqui, não existiria supermercado. Você não concorda comigo? É o poste mijando no cachorro, pô. Na rua de todo mundo passa carro vendendo tudo. Mais uma... E vocês são os únicos que os outros que vão na rua do cara que vende sabão em pó. É, impressionante. Tipo assim. Não tem nada a ver com esse bió aí não, hein? Papel reto. Pois é, pô. O que que tá acontecendo? Tá tendo denúncia, mano. Eu vou desligar meu wide aqui, pô. Tá uma música aqui, tá ligado? Doutor, eu tinha colocado minha mesinha ali. Pronto. Eu, particularmente, Cami, eu estava vendendo banana. Banana. Ah, não. Banana. Eu que eles estavam... Meu filho, a gente estava lá. Eu sou teu pai, lembrou? Meu pai. É. Como assim? Isso tudo lá do pai? Eu não estava vendendo droga lá. Eu não tinha nem comprado a minha mesa. Você lembra que eu te pedi dinheiro pra comprar a mesa? Consegui, pai. Consegui comprar a minha mesa. Foda-se. Mas agora eu estou... Tá. Respeita teu pai uma vez na vida. Já falei pra você parar com isso. Respeita teu pai. Eu vou pra cadeia há quatro anos. Só de drogas. Você tá pegando. Mas não é isso, não. Seu pai trabalhando o dia inteiro aí pra te dar orgulho, eu sei, fazendo isso aí com ele, entendeu? Eu estava vendendo banana, gente. E pra quem você tá vendendo esse tanto de banana? Que procura e oferta que é essa da banana? Que não para de passar a gente aqui viciado em banana. Aí o tanto de pé de banana ali, olha ali. O pessoal aqui da praia gosta de fazer uma banana assada com banheiro e leite condensado. Entendeu? Ela vai te dar coco mesmo. Mas tu falou pé de coco? Pediu, hein? Eu quero ver quem que vai ser o primeiro a ter personalidade de falar que estava vendendo droga aqui. Eu não vou falar. Eu não estava. Só pra você ficar de gracinha com o policial. Tem palhaça aqui, não? Você tá achando que é o patatinho patatá aqui? Eu tava vendendo drogas. Tá vendendo droga, né, madame? Sim, sim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você acha isso certo? Sim. Claro que eu acho. Cada um se adivinha como um. E você acha que... Não, mas ninguém tá chegando nesse ponto. A gente quer saber se você vai mudar a sua linha de raciocínio de, tipo, vender droga escancarado vai ficar dando essa merda o tempo inteiro ou se você vai continuar no seu pensamento que você tá certo. Não quer rei? É porque, chefe, a vida não tá fácil, tá ligado? Caralho, essa menina chama como Twitter, é, véi? É. Me chama o Lovateli, eu não quer rei. Caraca, amor. É difícil, viu? Ô, moça, você vai rodar à toa. Eu tô desenrolando o bagulho, qual foi? Desenrolando? Tá aí se enrolando cada vez que você tá se enrolando, os bestos pelas mãos. Não, não tô me enrolando. Fui sincera. Mandei o papo retão, sem curva. Perguntou, quem tá vendendo? Tô vendendo. Tá, mas aí você desenrolou. Mas e o resto? Não, mandei o papo reto. Fica quieto, velho. O que que eu falo? Coçando, pô. A conversa, o diálogo, o tratamento especial, que ninguém aqui tá te xingando. Não, eu também não xinguei ninguém. Ah. Me xingou sim. Também não. Você me xingou sim? Mais cinco vezes. Quentilou? Você, siga a portagem diferente. Infirmo? Infirmo. Eu afirmo. Não, mas eu tô infirmando. Não, infirmo. Mas eu tô afirmando. É o seguinte, rapaziada. Tô afirmando. Vocês dois estão liberados. Vocês dois estão liberados. Vou ficar só com ela que trocando ideia, fechou? Com ela quem? Com a do meio aqui, ó. E você, não. A policial feminina tá vindo aí já. Fechou. Ah, é. Vai lá. Vamos vender mais. De novo. Agora eu vou te falar qual que é a sincera, porque você tá falando aqui é com comando, entendeu? Eu não vou mais ficar vindo aqui. Posso voltar com a venda aqui? Por favor. Aqui não, né, moço? Aqui não, né, moço? Não, aqui não. Tô droga aqui. Você tá querendo continuar vendendo aqui? A gente sabe que você tá vendendo é droga, filha. Vai lá, vai lá. Só afasta aí. Banana. Eu vou te falar qual que vai ser, a partir de hoje, o nosso procedimento que eu vou passar pro meu grupamento especial, que a gente é especial. Não vai ter mais papinho de, eita, vendendo o que aí? Ah, galera, sai daqui, por favor. Ah, tá fazendo o que aqui? Não, mas é que eu sou... Não. Eu só vou falar assim, ó. Toda vez que você vê essa mina ali no B.O., joga 10 vezes mais e manda prender. Que é toda vez que você for preso é 400 meses pra cima. Toda vez. E aí você vai começar a perceber que, mesmo achando que você tá certo, eu também acho que eu tô, pô, porque eu sou policial e eu vou falar, pô, aquela ali, ela merece. Então, toda hora que você for pega aqui, você vai ficar de 400 meses pra cima lá na prisão, tendo que varrer, limpar chão de vagabundo e tendo que jogar, recolher lixo de vagabundo. Imagina. Paia, né? Porque se não, se a gente não poder chegar aqui e você falar assim, ô, doutor, foi mal aí, tá ligado? Tô no erro mesmo, mas eu não tô querendo atrapalhar o de vocês. Porque vai ficar vindo 10 policiais aqui toda hora. Não, mas eu não tô atrapalhando. A gente tem que ser o policial bonzinho, tá entendendo? Eu peguei a visão, mas eu não tô atrapalhando o trabalho de ninguém. Você não tá atrapalhando, mas a gente também não quer atrapalhar. Porque a gente podia tá, tipo, te prendendo. E aí você atrasar seu lado. Porque um dinheirinho que você já ia tá usando pra comprar um combi, saindo com a galera ali pra divertir, você vai ter que pagar de multa. Vai ter que ficar pedindo alguém pra te buscar lá na cadeia. Uma hora e meia, 400 meses, você dá o quê? E volta pra comprar droga. Bateu, blipou, já vou falar. Rapaziada, pula nela. Pode pular. Toda hora vai ser assim. A marcação vai ser diferente. Eu não quero isso, pô. Você não quer isso também, fala a verdade. É, porque uma hora eu vou ficar forte. Porque agora eu tô malido. Essa hora que você vai ficar forte aí, você vai ter que, tipo, correr muito. Tá ligado? Isso, mas aí eu tô acostumado. Pois é. Então aqui eu tô te dando a chance da gente poder vir aqui te dar uma abordagem tranquila e você trocar ideia tranquila. Agora veio com... Sim, tô trocando, tô trocando. Agora você tá, olha só. Agora a gente tá conversando normal, véi. Sim. Então a ação da voz dela mudou. Não, mudou porra nenhuma. Olha, olha, olha. Então fechou? Simplesmente eu tô concordando com algumas coisas. Ela é a arisca. Eu concordo, não, a arisca não, que eu não concordo, eu não vou falar que eu concordo pra agradar ninguém. Não, mas a gente não tá pedindo que você agrade, a gente tá pedindo pra que você respeite que a gente pode avacalhar o trabalho de vocês aqui, entendeu? É normal, normal. Entendeu? Vai ser um sujo jogando pro lado, um sujo jogando pro outro, sacou? Você vai tacar a bosta daí, não vai tacar a merda daqui também. Isso aí. Só que a nossa merda pesa dez vezes mais, você tá ligado, né? Isso, aí quem for bom assim acerta na cara. Exatamente, exatamente. Fechou? Peguei a visão. Então beleza, então a gente se vê, bom trabalho aí, viu? Isso, espero que não nos vejamos mais. A gente não vai se ver não, pode ficar tranquilo. Você podia me pedir desculpa? Grande assim que eu vejo se você me xingou? Em cima. Por favor. Uma banana pra você. Não, que ela é muito difícil, mano. Vai lá, vai lá, bom trabalho aí, moço. É nóis. Vemos em breve, né, senhorita Lavatelli? Espero que não. Espero que seja. Ou então que seja no momento que eu estiver melhor, que aí eu quero ver. Enquanto você tá indo, senhorita Lavatelli, eu já tô voltando dez vezes já, pô. Então relaxa. Calmou, gente. Acabou a briga, acabou. Não, que a gente tava só dialogando, pô. Ah, tá ficando ideia, pô. Boa venda de banana aí, hein? Valeu. Começa a vender corpo que não azota. Obrigado. Quer comprar? Vou comprar. Irmão, você vai fazer um favor pra mim. Você vai ligar num bandido que tiver aí, pra pegar essa mina ali e dar um apavoro, tá ligado? Quer que eu ligue qualquer um? Qualquer bandido aí que tiver aí, vai falar, ó. A mina é tal, tal, desse jeito, nome dela é tal. Pega pra mim, dá um sequestro. Fala assim que não quer mais vender droga naquela hora. Que é pra isso aí. Deixa eu matar ela? Não, a gente tá de polícia. Será que ele se ligar com a R-Tralha? Ligar com a R-Tralha. É a boa. Fala com ele que a gente fica devendo um favor pra ele. R-Tralha, bota a moral. Ele vai lotar. Fala pra ele pra dar um sustinho nela, tá ligado? Agora eu tô imaginando um R-C. R-Tralha, como é que tá, pai? Tá de boa? Porra, é de boa demais. Trabalhando muito, né? Tá ligado? Mano, troca uma ideia contigo aqui. Ah, a gente tá sempre aí, né? Mas tamo beiradinha aqui, beiradinha ali. Você viu um policial muito parecido comigo. Nossa, que doideira. Foi lá? Mano, às vezes o cara é fã, tá ligado? Vou buscar lá. Nossa, andei na sua de droga aqui do lado. Deixa eu... Mais uma, cara aí. Deixa eu trocar uma ideia contigo, R-Tralha. Mano, tem uma pessoa aqui que tá insuportável pro nosso lado aqui, mano. Fala aqui, fala aqui, mano. Deixou o patrão, seu patrão fracão, tá ligado? Que ficou até chateado, mas eu não posso dar cobrar. Mano, deixou o patrão fraco. Você acredita? Tipo assim, deixou o patrão fracão. Ô, vocês não voltaram lá na praia? Mano, eu precisava de uma ajuda sua, tá ligado? Não, não, não. Vai pegar o pincel ali na frente. Eu vou pra você, tá ligado? Acabou de ter... Mano, não, não. Fala que vai agilizar o lado dele, pô. Olha essa opção aí. O pier. Guarda o carro lá, guarda o carro lá. Vou lá, vou lá. Do lado da academia, do lado da academia, R-Tralha. Do lado da academia, o nome dela é Julia Lovatelli, se eu não me engano. Você vai ver uma menina com a cara na testa. Cheio de tatuagem. Cheio de tatuagem, a cara na testa. Isso, irmão, eu quero que você grude ela. Dê um apavoro, mano. Dá um apavoro daqueles, mano. Fala pra ele que eu preciso que ele leve alguma mina também, pra, tipo, tirar tudo que ela tem e deixar ela fraca, tá ligado? Mano, é marrom. Aqui o chefe aqui tá pedindo pra você fazer a boa de levar uma menina também, pra apavorar ela, tomar tudo que ela tem e deixar ela fraca, entendeu? Esculachar mesmo, mano, daquele naipo. Aí nós devemos, por favor, pra você, é só você ligar e, mano, a gente se resolve, fechou? Fechou. Mano, pelo amor de Deus, a quinta com freio, hein? Esse P1, esse P1, não dá ação, mas não. Você tá com freio de mão ativado, é? Você que tá batendo, dá pra usar a DP antiga? Não, mas guarda aí. Deixa aí mesmo, ó, dentro do estacionamento. Deixa a DP. Pera, quem que vai lá? Mas tem a DP ali na frente, ela bota no estacionamento. Mano, ela não tá bem não, velho. Ela não tá bem não. Não tá, mano. Deixa eu ver se pá, que é o colorante do cap. Pronto, aí o RC vai lá agora. Ih, ela roubou foi o P1, tá? Calma, calma, era só pra testar, era só pra testar. Ó, já apitou, foi duas vezes no PIA lá, hein? Não dá pra... É, no PIA, mano, não dá pra gente ficar batendo lá o tempo inteiro também, porque vai ficar deixando os caras fracão lá pra fazer as vendas, né? Esse é o lugar que de vez em quando pega uma rapaziadinha ou outro, estacionamento daquele lado do... Estacionamento da corrida, do lado dos balas. Mano, ali no Banco Central sempre tem uns... Banco Central, Crips também, a esquininha dos Crips ali no hospital dos mortos. Tá lá, tá fechado lá no... As informáticas, o que vem sendo adquirido, você pode falar aqui? Como é que é? Ou vai juntar um dia e vai falar tudo? Eu mandei um som de um grupo lá, mano. Cara, vai mandando no grupo, quando tiver informação assim que você acha que é quente, já fala logo. É quente? Mano, eu acho que informação que a gente pega dos outros. É quente. Nós teve um código, teve um código assim por lá na frente do MC do Sul aqui. Aí tava nós e o... Qual que é o nome daquele oficial lá aqui? Oliveira. É Oliveira. O Oliveira levou o cara pra ZD lá, teve um código assim por do carai. Aí, tipo, era muito indivíduo armado e tal, ele levou pra eles pra se enrolar. Aí o líder lá da barragem que tava x-novando, a favela dos Sandy lá, o Tucano e tal. O cara tava x-novando pra polícia? É. Tem outro formação que ele também. Ele tava jogando o BO pro lado dele, tá ligado? Tá aqui, pai. Trombei um cara vendendo uma droguinha sozinho, grudei ele. Falou que quem que vende umas drogas agora é a rapaziada lá da Groove, mano. Caralho. Pegou a visão, ele soltou. Era a rapaziada da Groove? Da Groove agora. Batidão na Groove. A rapaziada da favela aqui. Eu lembro o que a gente pegou lá. O que a gente pegou, sim, foi ele mesmo. Eu lembro, lembro, lembro. Tava sozinho lá de otário ainda, o comando. Mano, olha o que tipo de americano que tem pela cidade. Os caras só ficam naquelas regiões, mano. É, mas parece que assim que você coloca uma mesa, os americanos começam a ir embora. É? Pior que é isso mesmo. Então, o cara soltou assim, pô. Eu tomei aquele, troquei uma ideia, nem pedi nada, café, porra, nenhum. Eu pedi informação, os caras soltam, pô. É, mano. Vocês estão já com a chave nova na casa? Não tô. Eu preciso dessa chave aí. Tem casa nova? Inclusive, eu tô cheio de bigode aqui, tá, Kate? Então, a gente pegou uma casa nova ali, escondida ali pela praia. Tá, botou o baú lá pra tudo que a gente pegar, colocar nessa casa. Dinheiro sujo. Eu tô com dinheiro sujo e uma coisa aqui também. Mais de um milhão já que eu fechei lá. Olha, eu já bati minha meta, viu? Eu já bati minha meta. Não, eu bati umas três metas lá de dinheiro sujo. Então, tem que sacar dinheiro pra gente. Ah, só não faz o bagulho na caruda, pelo amor de Deus. Não, não, não. Hoje, o que que aconteceu, pô? Ô, comando, a gente foi lá na joia. Rolou um fleca na real. Cadê os bagulhos? Deu 800 e caralhada mil. O que é que eu fiz? Guardei 500 e um pouquinho. E uns quebrados pra não ficar na casa. Fiquei com o resto, guardei as armas. Pouquinho, pouquinho, vai pegando um aqui, um ali. O cara nem se toca. Então vai pegando a gordurinha. Só a gordurinha mesmo. Só quando é a Groove, a Groove é lá em cima, lá, pô. Agora eu não sei. Eu tô aqui, seis minutos. Eu tô entrando na rádio, por que aquela hora eu fui entrar na rádio fake? Aqui é vagos, pô. Groove é a primeira lá. Tanto que até quando teve essa cena aí, eu não sei se foi por isso. Mas a gente fez uma invasão lá na favela. Eu tô nas duas. Eu tô na polícia, polícia e fantasma. É, isso aí. Deixa a polícia e fantasma primeiro, que a gente vai se trocar. Exatamente. Vai bem, eu queria clicar bem, na esquerda. Acho que tem uma moto lá, inclusive. Vamos fazer o batidão ali. Então já pode chegar. Aqui não vai tomar tiro. Será? Aqui não passa não, aqui não passa não. Ou no próximo, no próximo passo. Aí agora passa. Aqui, né? Aqui. Ali na frente, direita e esquerda, já. Eles ficam bem na biela aí, ó. Ninguém aqui não, pô. Aqui, ó. Opa! Aoba! Opa, rapaziada! Tudo bem, rapaziada? Tudo ótimo! Tudo joia. Licença aqui pra gente trocar ideia. Quem que é o cabeça aqui de vocês dois? Um dos dois aqui manda mais que o outro. Qual que é? Só eu mesmo. É você também aqui pra gente trocar ideia aqui. É uma mulher que a casa sua, né? A gente vai chegar entrando aqui e não vai tomar tiro não, né, madame? Não. Nada, né? Tá perfeito, ó. Isso aqui, isso aqui. Aqui? Sim, isso é super pacificado. Aqui em cima não tem isso aí, além disso aqui, não. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aqui? Eu vou passar claramente de igual pra igual aqui, sem gaguejar um pro outro. Como é que tá as vendas de droga aí? Venda de droga. Venda de droga, cara. Hum. Eu realmente não tenho muito do que te falar sobre isso. Mas pode ser sincero e trocar ideia agora ou a casa vai cair. Como é que tá a venda de droga aqui? Fala pra gente. Ô, João. Olha esse cara, ele tá falando de venda de droga. Ixi, aqui vai cair. Não vai ter jeito. Vai complicar. Não, não. Essa aí vai complicar. E aí, mano? Olha, eu acho que não tem muito vendedor de droga usando salto alto e coroa, né? Com todo respeito, acho que não é esse o look apropriado pra venda de droga, né? Não entendi uma palavra que você falou, moço. Ah, é? Não. Assim, eu acho que vendedor de droga não vende droga de salto alto e coroa na cabeça, né? Ah, mas se eu te falar que eu já vi de tudo nesse mundo, viu? Não acredito. Pois é. Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Eu tenho o total direito de fazer essa pergunta? Direito você não tem, mas como é um diálogo aqui, claro que você pode, pô. Por que eu não tenho direito? Porque é meio que a gente não tá num tribunal, a gente tá na conversa, né? A gente não tem direito de nada aqui. Então, pensei que isso ia criar uma abordagem. Não, tá doido? Nós estamos aqui pra conversar, pô. Ah, tá. Se eu falar os pontos, o que que me garante que se eu contar algum ponto sobre as vendas, você vai fazer algo pra melhorar isso ou não? Cara, nada te garante nada, mas assim, a sua chance de tentar é agora, né? Ué, tentar o quê? Não sei. Vocês que estão falando aí, você falou que ia fazer uma pergunta, você não fez. Você falou assim que o que que me garante, não garante nada. Não, não é garantia. A questão é, perguntei se era uma abordagem. Você falou que não, é uma conversa. Não é, não é. Conversa. Então, aqui não é uma conversa. Não é? Então é o quê? Acho que não. A pergunta que eu fiz é uma abordagem, não é? É uma conversa, certo? Não é. Mas assim, se a gente quiser upar isso aqui rapidinho, a gente fala. Tá, agora é uma abordagem. A questão é a seguinte, o que o senhor precisa saber em questão de venda de droga? Não tô entendendo. Não. É isso, cara. Se vocês falaram já, se vocês começaram mentindo, a gente já sabe que vocês não vendem droga, né? Então vocês não devem saber a informação também. A gente não vende, não. Pois é. Agora eu vou falar a minha verdade. Vocês vendem sim droga. A rapaziada que compra rapidinho, tá tomando abordagem, já tá saindo x9 por aí. A polícia sabe desse ponto aqui. Agora é questão de tempo pra investigar quem que é o cabeça ou a cabeça. A gente automaticamente tomou liberdade pra vir aqui trocar essa ideia rápida com vocês, que é o seguinte, a gente quer saber como que tá essa venda aí. E se vocês falarem assim, ó, a gente realmente pegou o ponto aí, mas vagabundo vem aqui o tempo inteiro, a gente não tem controle disso. Eu vou ter que entender o lado de vocês e a gente pode talvez colocar a polícia com os olhos em quem que tá sendo o consumidor final e não quem que é a produção primária, né? Posso ser bem sincero com você? Claro. A gente não vende droga. Não vende, né? Curacagem. Posso falar? Hum. A gente tava por acaso passando, a gente tava trocando uma ideia só nós dois. E eu que fui parar aqui, tá ligado? Apenas isso. Pera, cês iam namorar, é? Hum. Isso é um policial. Puta, agora cê me quebrou. Pera aí, cês tavam na hora errado, no lugar errado, cês iam fazer um negocinho? Então, né? Nossa, roleta aí, mano. Que pariu. Que isso, véi? Ninguém quer empatar aqui não, rapaziada. Valeu. Foi bom aí, mano. Aproveitem aí, viu? Pra você singela assim. Ele empata a foda não, foi mal. Nossa, mano. Ela tava tentando me falar isso desde o começo. Ela falou, quem que cê acha que... Tava meio constrangedor mesmo. Quem que cê acha que vende desse jeito que eu tô aqui? Eu falei, caralho, não tem nada pra isso não. Caralho. É porque eu fui entender, mano. Ela ficou jogando no ar pra cê entender, né? Foda. É, porque na hora que eu falei, quem desses dois que manda mais, ela já falou eu, né? Mas, tipo, foi no sentido do relacionamento, eu acho, véi. É. Queria que tomou a frente ali, né? Mano, esse chamado é só pérola, né, véi? Esse chamado é só pérola, né, véi? Estava aqui vendo as bebidas. Ah, tem um cara aí com três refém. Aonde? Teve um chamado aí. Qual é o freq aí? Tá, vambora, vambora. Sabe qual é o chamado mais engraçado que recebe? Meu Deus, tem vários bandidos armados aqui na loja. É, mas aí é o que mais tem. Fui comprar bebidas aqui na loja de bebidas e tem dois noi aqui. Certo. Eita, peraí, chegou a tropa. Eita, caralho, oi. Aí, mandou. Nossa, chegou a tropa. Tem alguma coisa ali dentro nessa cozinha aí, doutor? Não, não. Não, não. Que isso, não é só a chefe Jaquina, amigo. Só anotando só. A chefe Jaquina veio avaliar a cozinha. Vocês não estavam fazendo nada aqui, né? Não, que isso, que isso. Ainda mais na cozinha aqui. Não tava fazendo nada de comida ali, rapaz. Não tava fazendo nada de comida ali. Que isso, não precisa. Eu tô avaliando. Só lavar a mão. Eu só peço que lava a mão. Nossa, mano. Os dois estavam fazendo coisa aqui, véi. Que que tu tá fazendo? Me vê um combo aí, meu. Tô contando palavrão na minha boca. Isso que não pode, ó. Peraí, deixa eu pegar o seu, então. Peraí. Um combo só, água extra. O do menino ali do cantinho é um só. Olha, mano. Essa cidade tá cada vez mais pra frente. Chega sábado, a galera chuta o balde. O quê? Eu só quero ver. Ah, bora lá de que eu fui fazer hoje aí, pô. Pelo amor de Deus. Falei, moça, boa noite com a senhora. Eu falei, posso mais que quiser. Até já muda a minha vida. Fuja. Não, só a chefe Jaquina ali, pô. Tava só anotando que tava faltando. Vocês dois namoram, é? Que namoro o quê? Ele é meu irmão do meu irmão. Ele é irmão do irmão, então é cunhado, né? É. Não, ele é irmão do meu irmão. Não, peraí. Que cunhado, calma. Só que de outro pai. Eu vejo e colhi uma dura aqui, né? Não, que... A senhora é solteira, é, madame? Eu sou, eu sou. Ele tá tentando alguma coisa ali contra a sua vida? Você tá tentando me falar com palavras que eu não consegui pegar ainda no ar? É... Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Qualquer coisa, eu dou um jeito nele. Isso, eu. Se você tiver em perigo, fala azeitona. Aí, maravilha. É, dois e quatorze. Um combo, tá bom. Peraí que eu já volto. Pode pegar pros mim, hein, que eu vou pagar pra todo mundo. Eita, coisa boa. Eita, quero três combos. Quero três combos. Tá ali, esse aí, tá vendo? É o comando, caralho. Tá na conta do comando. Agora que eu pague, então, você fala... Hoje tá na conta do comando. Olha ali onde que ele caiu. Pelo amor de... Se controta aí, soldado. Eu devolvo meus 900 reais aí, humilde. Agora pula de volta, né? Como é que você vai fazer pra pular de volta? Eita, beleza. Aí, ó, pronto. Ah, eu peguei cinco combos de uma vez só. Pra que que eu passo aqui? Pode passar pra rapaziada aí. Tá passando aí. Quem pegar, pegou. É isso aí. E aí, mecânico. Como é que tá? Salve, meu querido. Como é que você tá? Tô bem, velho. E o movimento lá, como é que tá? É nóis. Ah, o movimento tá tranquilo, velho. Eu não pensei que eu depero aqui agora. Tem mais de quatro aqui comigo. Quanto tempo você fica por dia aí, velho? Você quer que eu te possa os quatro? Pode passar mais um aí. É. Tá. Porra, eu fico bastante, viu, autoridade? Bastante tipo quanto? Pode ir. Ah, eu fico uns... Oito horas, nove horas. Oito horas, coisa boa. Deixa eu te falar. Deixa eu colocar toda vez no chamado a palavra azeitona. E você der prioridade na mesma hora. Você acha que eu consigo aí te colocar um negocinho aqui no seu bolso? Ó. Hummm... Não, né? Então fechou. Vamos ficar com a outra então, moça. Mano, olha o bagulho aí, velho. O quê? Se tu bota banana, ele ia pegar. Amigão, a mulher foi presa com mil drogas. Parece ser... O cara rosou. Tá tendo coisa parada aí. O bandido vai, mano. De retalhação, viu? Tá tendo retalhação. Onde foi isso? Aí, agora eu não escutei. Na Blitz. Ficou um, ficou um. Tá ficando um, tá ficando um. Ficou um Chaurinho, ficou um Chaurinho. Chaurinho ficou pra trás? É, sempre fica. Ele é todo zero pop. Bora, Chaurinho. Bora, Chaurinho. Qualquer momento, nós pode ser, mano, abordado, viu? Eles estão esperando lá ser pagado? Ó, presta atenção. Nossa, eu não paguei não, véi. Dá pra pagar? Dá pra pagar? Bavoteiro! Eu não paguei não, né? Me falei o Pix. Não, eu ia lá fora. Eu ia lá fora. Nossa, você fez lá fora. Eu acho que eu ia ficar um pouco mais... Sem graça. 849. Ah, não. 849? Isso. Quanto deu? Peraí, foi pra... O... Dois policiais que pegou o seu... De todo mundo, de todo mundo. O meu também, o meu também, o meu também. Não, menos do mecânico aí, véi. O América. Caralho, hein? Você ficou... Pega aí, América. É, doze, doze, doze. Isso, eu lembro, meu irmão. Aí, é maravilhoso. Olha o valor. Eu vou querer só me dar uma água, uma água, uma água, uma água. Foi quanto? É melhor garantir. Foi 4. Só uma água, mesmo. Foi 4, 4 mil. Não, peraí. Você tem parceria, calmo. Tá nervosa, América? Ah, minha, é 450, viu? Não, não. 3.600. Eu não consegui entender, não. Sai na mão, hein? É, hein, valeu, valeu. Valeu. Eu ia atrás, hein? Boa noite. Não, a questão não é boa noite. A questão é o que você tá devendo. Não, eu tô devendo, claro que não. Cidade onde bem. Ah, não, então... Valeu, Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri